Isso eu vi no começo da live e eu não sei se continuou esse assunto, piadinhas e tal. E aí, eu até falei com o Japinha aqui antes, a gente podia tocar no assunto, ele falou que tranquilo e tal. Porque é o seguinte, muita gente falando muita coisa e até comparando, porque eu acho que surgiu na mesma época que o PC Siqueira e achando que é a mesma coisa. Então eu queria que você desse o contexto e explicasse de uma vez por todas o que aconteceu, porque eu fui ver o que aconteceu e não tem nada a ver com o caso do PC Siqueira. Não teve crime, não teve nada e a galera às vezes viaja, né? Começa a falar outras coisas ou por piada ou por escutar o que alguém falou. Então seria legal você contar o que aconteceu, que o pessoal está falando, para a gente tirar esse assunto a limpo, né? Sim, depois de um ano e meio, quase, do que aconteceu, eu consigo falar com mais calma. Porque na época eu preferia não falar porque... Pô, está no meio do furacão. No meio do furacão, não adiantava, o pessoal estava metralhando muito. Quando está acontecendo a parada, não adianta o que você fala, você é culpado e você está errado. Eu sei como que é isso aí. Então, e o que aconteceu foi o seguinte, em 2011, 10 anos atrás, 12, 9, para ser preciso, eu troquei uma ideia, acho que era fã, e ela tinha 16 para 17, ou 17, não lembro. E aí começou a rolar um climinha engraçadinho, assim, na internet. Conversa de internet, você está aí, era uma madrugada besta lá, que eu estava em casa, e ela queria ir no show, eu falei, não, vai, aparece no show, pá, e tira foto e tal. E aí começou a rolar uma conversa que deu uma esquentada. Talvez um pouco mais da minha parte, admito, que foi um vacilo, sempre admiti que foi um vacilo. Não deveria, talvez eu não devesse nem ter conversado com uma fã pela internet, assim, coisa que hoje eu me policio pra caramba. Com uma menor, menos ainda. Mas, eu já tive 16 anos, e saí com uma maior de idade, por exemplo. Muito obrigado. Perdi minha virginidade com uma maior de idade, digamos assim. Não estou justificando, pelo amor de Deus. Mas, é... Pô, conversei umas coisas a mais, assim... Minha 17 anos, fã... Ela mandou umas fotos, sei lá, aquela coisa, de internet, dando risada de tudo que eu falava. Também não justifica, devia ter brecado. Mas, a conversa fluiu e... Detalhe, a conversa fluiu ali e morreu ali naquele dia. Nunca vi. Aconteceu nada. Nunca. Ela era de outro estado, acho que ela era de Curitiba. Fiz o show em Curitiba, ela não foi no camarim. Nunca encontrei, nunca encostei o dedo na menor, numa menor. E aí, o que ela fez? Printou as conversas. E ano passado, ela mandou pra um site de... Um site, não, um tweet, um perfil de Twitter, que tava expondo um monte de amigo meu, um monte de caras do rock, assim. Uns 15. E, assim, não tô diminuindo nada, mas, assim, bobear o meu era o mais light ali, assim, de acontecidos, né? Sim. Tanto que eu recebi telefonemas de dezenas de advogados durante aquele mês e todos falaram, meu, Japinha, quer processar? Você não tem crime. Quer você ir pra cima? Quer ir em cima do perfil? E eu não quis, sabe? Não quis evitar. Nego até me condena. Fala, pô, mas você tinha que ter falado e partido no contra-ataque, que dá a impressão que você... O Muka veio aqui e processou e ganhou de todo mundo, cara. É, talvez pudesse ter sido uma saída, mas eu preferi ficar na minha, eu tava, sei lá, emocionalmente não tava legal. Imagino, cara, o ataque e tudo mais. Eu corri pra casa dos meus pais, fiquei lá há meses, cara, pra ficar tranquilinho. A pandemia já não tava... Ninguém tava muito legal nessa época, né? E aí foi super bem abraçado por família, por ótimos amigos que eu tenho, por milhares e milhares de fãs ficaram do meu lado, assim, dezenas de milhares. Só que todo mundo percebeu que teve aqui, porque existiam os prints, existiam os prints. E aí a mídia publicou e tal, e eu não ia ficar também justificando que já tava todo mundo lendo, né? Só que, como os advogados falaram, não teve nada de criminoso, não teve nada de... Você não encontrou a menina, você não assediou ela sexualmente, assim, estritamente, sabe? Então não teve crime. Só que, como caiu numa vala ali de tribunal da internet... É, e com um monte de gente, com coisas piores, né? E numa semana que tinha acontecido o lance do PC... É, que foi grave pra caramba, né? Sim, cada semana naquela época tava pintando um ou dois escândalos, assim, tava todo mundo muito fervoroso na internet. Aí colocou tudo na mesma panela, né? Puseram na mesma bala de gato. E... Tanto que os caras que me assessoraram, né? O pessoal de imprensa, advogado, falou, meu, Japinha, fica quieto. Não fala mais com ninguém, quatro dias, ou cinco, no máximo, vai sumir. E sumiu. Da mídia. Porque não teve crime, não foi provado nada. Não teve processo, não teve nada. E aí eu fiquei quietinho, só que... Teve a repercussão, todo mundo fica falando. Pô, saiu no veículo tal, saiu no veículo XY. E aí gerou as consequências, né? Que, graças a Deus, já faz um tempo, eu administrei bem. Os caras mesmo do CPM ficaram meio assustados. E aconteceu o que aconteceu? Aconteceu o rompimento. Mas logo no começo ou esperaram o tempo? Eles esperaram. Eles usaram uns termos, assim, tipo... Ah, o Japinha está afastado. Pra ele cuidar das coisas dele, beleza. Aí passaram esses dois meses e eles falaram... Ah, o Japinha não faz mais parte da banda, sei lá. Porque a gente não concorda. Tudo bem? Aí fui lá, conversei com eles, tá? A gente acertou, não briguei. Foi de boa? Não briguei, eles não brigavam comigo. Eles acharam que foi uma decisão... Pra banda, assim, que era melhor pra banda. Falei, tudo bem, vocês acham que é melhor? Que nem quando eu saí do reitinho. Sim. Se vocês acham que eu estou atrapalhando... É. Estou saindo, não vou brigar com ninguém. Não vou ser o que vai... Não vou ser o que eu vou entrar numa, entendeu? Até porque é uma sociedade... De três sócios, eu fui o voto vencido. Dois contra um. Tudo certo. Vou batalhar na minha vida aí. Vou, né, seguir minha carreira. É... Recomeçar e... E foi o que eu tenho feito, né, Vila? Ter recomeçado, ter tocado, minha banda.